Como é tão linda Como é tão linda Como é tão linda Só pra nós, baby, a mensagem continua Mas não tem nada a ver E eu nem jogo com você Só pra nós, baby, a mensagem continua Mas não tem nada a ver E como é tão linda E maravilhosa Sabe que é gostosa Tá de brincadeira Como é tão linda Maravilhosa Sabe que é gostosa Tá de brincadeira Marco comigo em uma quinta-feira Fiquei a noite inteira esperando no portão Agora você vem em cima da hora E me manda mensagem que não dá certo não Já tracei os traços do seu psicológico Cê não leva a ser a nossa relação Hoje eu bebo tudo Eu rei no gargalo Cê não cresceu a semana inteira A nossa relação perdeu a realidade Agora só na mente Não tem mais conselho Quanto mais eu bebo Mais eu fico Cheio de sexta-feira Eu caio no forró E dentro da balada Vem me dar um toque Cê não me filmando Se eu estou só Quanto mais eu bebo Mais eu fico Cheio de sexta-feira Eu caio no forró E dentro da balada Vem me dar um toque Cê não me filmando Se eu estou só Não jogo com você Que é só pra nós, baby A mensagem continua Mas não tem nada a ver E eu não jogo com você Só pra nós, baby, a mensagem continua Mas não tem nada a ver